Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri aquela experiência profissional, tudo isso está fazendo diferença na hora da contagem de pontos. Então, pessoal, não adianta parar e pensar que só fazer uma boa prova vai garantir a vaga de vocês. Não vai garantir. Não vai garantir. Daqui a pouco eu vou pedir para a Tamara falar um pouco da experiência dela aí. Foi aprovada aí no concurso. Graças a Deus, o curso de dedicação teve mais de 70 aprovados. O Pablo Viegas, que foi o 01 de ADM, foi o nosso aluno aqui, EAD. A Jéssica Máximo, 01, lá do Ceará, ela é tua amiga, não, né? Ela é amiga de alguém daqui, não lembro, de uma outra aluna aqui. Foi a 01 de ADM. A Bruna foi a 02 de enfermagem. Então, nós conseguimos ter um resultado muito expressivo na prova. Mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, tá, pessoal? Eu não quero ser hipócrita de dizer que o mérito é do curso. Não é. A Tamara está aqui hoje, vai começar o curso de formação dela amanhã, porque o mérito foi dela. A gente dá o conhecimento, a gente dá a orientação, a gente dá o norte. Mas se o aluno não se empenhar, ele não vai passar. Então, o mérito não é meu, nem do professor Marcelo, nem do professor Jarbas. A gente joga o conhecimento pra vocês. A diferença que vai fazer é a qualidade do ensino que ela vai jogar pra mente. É a qualidade do estudo. É o nível de conhecimento e maturidade que ela vai adquirir pra fazer uma boa prova. Então, o mérito, pessoal, é do aluno, não é do curso. Nós, como curso, nós nos preocupamos em... Pode passar em pé, pô, fica à vontade. Nós nos preocupamos em fazer sempre o melhor pra vocês. Quem é aluno aqui do curso sabe como nós somos. Eu sempre faço simulado. Eu sempre gosto de testar conhecimento. Eu sempre boto um material, alguma coisa extra pro pessoal. Ó, galera, surgiu tal coisa. Ó, pessoal, isso aqui é novidade. Ó, pessoal, atenta pra isso, atenta pra aquilo. Nós fazemos a nossa parte. Só que, pessoal, o sucesso, ele se constrói em conjunto. Nós somos uma equipe. O curso começou aqui ano passado com oito alunos na sala. Oito alunos. Tu foste, né? Vocês foram aqui da primeira turma. Oito alunos. À medida com que nós fomos desenvolvendo o trabalho, nós concluímos oito meses com 183 alunos. As pessoas foram nos conhecendo, as pessoas foram observando o nosso trabalho, foi observando a maneira com que nós lidamos, a didática, o material e tudo mais. E elas, então, sentiram o desejo de fazer parte da nossa equipe. Então, nós chegamos com essa turma e mais as outras turmas de carreira aqui, num ano com 400 alunos. Anteontem, saiu o resultado da FAB. A primeira colocada para o oficial de carreira foi a nossa aluna Carol Gava. A primeira colocada de pedagogia para o oficial de carreira da FAB foi a nossa aluna Letícia Mota. E por que que os resultados estão acontecendo? Porque, além da equipe desenvolver um trabalho sério voltado pra vocês, os alunos estão fazendo a parte deles também. Pô, tô arrepiado, meu. Olha aqui, sem sacanagem. Sabe por quê? Eu lembro da época que eu estudava quando eu era aluno. O pessoal aqui sabe da minha história. Eu não sou mais militar. Eu passei 16 anos no militarismo. Em 2011, eu fui o primeiro colocado para o oficial do quadro técnico. Em 2012, eu saí, fiz outro concurso e estou a ser servidor do Estado. A minha vida sempre foi de concurso. Eu sempre lembro das dificuldades que eu tive pra poder estudar. Porque eu passei 10 anos na Brigada Paraquedista e lá, meu irmão, o couro come. Tu tá domingo almoçando, o comandante te liga, te aciona pra missão. Tu chega segunda-feira pra trabalhar, a carta da missão na tua mão. Pega o teu pelotão, se apresenta lá no 25BI. Pô, comandante, pra quê? Não sei, a missão é de lá. Coronel, tô aqui. É, vocês vão pro Pará. Pro Pará? Eu passei 15 dias no Pará. Aí você chega em casa. Missão. 18 dias em Porto Velho. Porto Velho? Aí você fica assim, missão, missão, missão. E como é que você faz pra estudar? Estuda na missão. Estuda na missão. Ontem eu tava falando aqui com o pessoal aqui, que tá estudando aqui pra oficial do exército. Houve uma época da minha vida, que na minha mochila, além de ter ração e munição, tinha material. Eu tinha que estudar. E graças a Deus eu consegui conquistar algumas coisas do que eu me propus. E é o que eu falo pra vocês. É aqui ó, a Tamara. Quantas e quantas vezes nós trocamos ideia e me sugou muito, cara. Tá me devendo um churrasco muito bom. Ó, tá me devendo um churrasco pra todo mundo aqui, ó, do Brasil ver. Tá me devendo um mega churrasco. Não, tem que pagar. Me sugou muito. Rodriguito, me ganha, né? Rodriguito, essa questão aqui. Rodriguito, porra, essa questão aqui. Por que que o gabarito é esse? Porra, não sei o quê. E a gente, eu, Marcelo, Jarbas, a gente sempre tem todo o carinho, toda a atenção pra cada um de vocês. Porra, meia noite. Eu falei, essa garota não dorme não? Tava lá, ó. Determinada. Sabe o que vai acontecer com ela agora? Segunda-feira, ela vai ingressar na marinha. E daqui a pouco ela vai estar ganhando oito mil por mês. A parte boa, né? Churrasco, né? Oito mil por mês. Se vocês fazerem, assim, fizerem uma conta rápida, final do ano, que ela pegar metade do décimo terceiro e pedir férias, ela vai ganhar quatorze mil líquido na mão. É o que pode acontecer com vocês. É o que pode acontecer com vocês. É o que vai acontecer com vocês. Mas, gente, eu tô falando, se não tiver foco, não vai passar. A gente abre hoje rede social, Instagram, Facebook, essas paradas todas aí. Sextou. Sextou. Sabadou. Domingou. Saiu o resultado da prova. Se ferrou. Por quê? Porque as pessoas não pensam a médio e a longo prazo. Elas pensam a curto prazo. Elas querem viver o momento. Mas elas não sabem se planejar, se programar pra daqui a dois, três, cinco, dez anos. Elas não conseguem se ver daqui a algum tempo colhendo os frutos do sacrifício. Então, não adianta, gente. Não vai sair do lugar continuando fazendo as mesmas coisas de sempre. Isso aí é claro. No decorrer do tempo, vocês vão saber, eu conto história pra caraca, né? Falo de muita coisa, já tive muito na merda. Já tive muito na merda, muito na merda. Eu passo no centro da cidade, olho pro Morro da Providência, falo, baralho, cara, quantas madrugadas eu passei lá. Colhete, capacete, fuzil, caramba, quatro, que é brigada paraquedista. Eles adoram essas coisas. A galera só vivia lá, não tinha nada pra fazer. Tava em missão, tava invadindo uma favela, tava fazendo alguma coisa. Eu lembro que uma vez eu tava com um grupo de soldados assim, lá na igrejinha, lá no topo da Providência. Não tava tendo tiroteio, não tava tendo nada, tava tudo tranquilo. Eu dei uma aliviada assim no colhete. Peguei o papiro assim, comecei a dar aula pros moleques assim, ó, vamos falar de Taylor, Fayol, Peter Druck, Elton Maio. Comecei a falar de TGA pra poder a minha mente tá sempre conectada com o concurso. Porque o meu foco era concurso, meu foco era concurso. Cada um de vocês, pessoal, vai ter uma história pra contar. Cada um de vocês vai ter um lobo, um leão, um urso pra matar. Às vezes a dificuldade de estudar em casa é o filho, é a esposa, é o marido, é o vizinho, é a família, é a internet, é o celular, é a rede social, é o trabalho, é uma série de coisas. Mas vocês precisam vencer. Porque se não vencerem, vão continuar na mesma situação que estão. E eu tenho certeza que ninguém aqui é rico. Ninguém aqui nasceu com fortuna. Se vocês estão aqui é porque vocês têm um objetivo, vocês querem buscar algo. Então a primeira coisa é acreditar no potencial de vocês. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a preparação. Sem preparação, sem preparação, não tem resultado. Não tem. Se não tiver nada pra fazer, vocês vão pegar a pochila e vão ficar lendo, lendo, lendo e decorando. Sabe por quê? Porque a prova da marinha é ctrl-c, ctrl-v. Eles mudam uma palavrinha. Ah, estatuto dos militares. A promoção é por antiguidade. Aí eles trocam e botam por merecimento. Cai direto isso, vocês vão ver. Cai direto. Mas é aquele negócio. O compromisso não é nem comigo. Se a gente jogar aqui as cartas na mesa e falar bem sincero, vocês podem me pagar, eu vou pagar os professores, vou receber o meu dinheiro e eu posso não estar preocupado se vocês vão passar ou não, porque o problema é de vocês e não meu. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero é que ano que vem eu tenha lá cem aprovados, mil aprovados, sei lá quantos aprovados, todo mundo aprovado. Pra quê? Pra que vocês vivam a história de vocês. Eu sei qual é o sabor que tem você olhar o resultado e tá o teu nome lá aprovado, classificado. Eu sei o sabor que isso dá. Eu sei a satisfação que tem a pessoa falando assim, porra, eu consegui, né? Me mandou mensagem, caralho. Não, mentira, falou isso não. Passei, porra, e o caramba 4, né? Falou um montão de coisa lá, xingou também. Xingou que tá gravado. Porra, comemorou. Tá certo, ela tem que comemorar. Ela tem que pegar o salário dela, tem que comprar roupa, tem que comprar vestido, sapato, ir no shopping, gastar com a família, ir pro churrasco, passear, ela tem que colher os frutos do que ela plantou, porra. Vocês têm que viver isso. Tô arrepeado de novo, mano, porque a parada tá... Vocês têm que viver isso. Vocês têm que viver isso. Só que pra poder chegar lá, vocês vão carregar uma mochila. O fardo é pesado. Vai ter gente chamando você pra sair. Você vai olhar na rede social, tuas amigas, na praia, no cinema, no clube, isso, aquilo, aquilo outro. E você vai começar a se perguntar, porra, será que eu tô no caminho certo? Tá. Porra, será que vai valer a pena? Vai. Vocês vão ver aqui, ó. Falando aí, ó. Se valeu a pena ou não. Oito mil, gente. Numa crise financeira que tá hoje, é muita grana. É muita grana. Mais da metade da população não tem um terço disso que ela vai ganhar. Mais da metade da população. Pai de família com dois, três, quatro filhos não ganha nem metade do que ela vai ganhar. E ela vai ganhar, porque ela fez por onde, pô. Ela mereceu. Então pensa nisso, gente. Pensa. Acorda e durma pensando nisso. Pensando na possibilidade de você se juntar aos melhores. Na possibilidade de você poder chegar a alguém aqui que deve ser casado, filho, esposa, marido, namorado. Não interessa qual é a finalidade que você tem de gastar o seu dinheiro. Mas vocês precisam colher os frutos do esforço de vocês. E a coisa é séria. A coisa é séria. Houve uma época da minha vida que eu estudava 14 horas por dia. Esse ano, né, o pessoal daqui sabe, eu tranquei o doutorado pra poder me dedicar ao curso. Eu fui indicado da UF pra UFRJ pro doutorado lá. Fizeram um processo seletivo, meu nome tava entre os 15 lá. Cheguei na UFRJ, vi que o bagulho era doido pra caramba, tinha que tá lá todo dia fazendo produção científica, caramba, a quatro. Falei, não, 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 não. Minha parada é o curso. Meu foco tá aqui. E eu vou estar aqui com vocês. E a gente vai até o fim. No meio do caminho vai ter gente desistindo. Como sempre acontece. Esses que desistirem nunca saberão o que é brindar com os vencedores. Porque eles desistiram. Nunca. Nunca. Aqueles que forem até o fim vão poder, talvez, um dia chegar e brindar com os vencedores. Eu tenho certeza que quando a Tamara colocar aquele branquinho lá, vai passar na mente dela um filme de tudo que ela passou pra poder estar ali. Passava na minha mente? Eu lembro até hoje quando eu chegava nos lugares assim eu falava Caraca, eu não acredito que eu tô aqui. Eu tô aqui. E ninguém vai pegar vocês pelo braço, tá? A disciplina começa aqui, ó. Disciplina consciente. Pô, hoje eu tenho que dar um gás. E eu vou lá e vou dar o meu gás. Pô, hoje eu estudei uma hora só. Tem uma horinha. Vou estudar. Sabe por quê, pessoal? Nenhuma dor é eterna. Nenhuma dor é eterna. Então vocês sofrem agora pra colher depois. E eu quero que quem estiver aqui no curso não venha só me dar dinheiro, não. Venha trazer resultado. Mudar a vida de vocês. Porque se vocês mudarem a vida de vocês vocês vão mudar a minha. É diretamente proporcional. Tem muita gente aqui no curso aqui e sabe do que eu faço das coisas que eu não preciso ficar falando aqui. Eu me interesso muito pela vida das pessoas. Porque um dia eu fui aluno também. E eu ficava puto pra caraca quando o professor cagava pra mim. Aqui não tem isso. Né? Quem estudou aqui sabe. Eu, Marcelo Jarbas não tem hora não tem tempo não tem... Se a gente precisar voltar a gente volta a gente grava de novo a gente faz tudo em prol de vocês. Então a gente vai desenvolver o nosso trabalho por vocês pra vocês. Só que vocês tem que fazer a parte de vocês. o sucesso se constrói com vocês não com a gente. Muita gente pensa que o curso salva. Mentira. Só Jesus salva. Curso não salva ninguém. A dedicação de vocês é que vai fazer a diferença. Beleza, pessoal? Vou deixar essa mensagem. Vou chamar a Tamara pra vir aqui.